Ed do céu, como é gostoso isso, dá até vontade de você começar a fazer, só tem essa modalidade ou tem outras? Não, não tem só essa modalidade, isso aqui é o beach tênis, o esporte que mais cresce no Brasil. A gente tem o futebol e a gente também tem o vôlei. Essas modalidades funcionam de segunda a sexta, das 7h às 22h. E a gente também tem agora locação mensal de final de semana, das 7h às 10h da manhã e duas novidades. Manda a primeira. Primeira novidade é parceria com o Futebolistô, é a tardezinha que a gente chama, é um day use, aluno Beach Arena paga 40 reais. Bom demais o preço. Não aluno Beach Arena paga 50 reais. Gostei demais. E você pode ter todas essas informações, olha que lugar gostoso para você vir. Todas as informações estão no site www.beacharena.com.br E também nas mídias sociais www.beacharenasp.com É isso aí. Tudo isso para você aqui no Beach Arena, vem conhecer, você vai endoidar. Eu vou começar uma aula agora. Bora.